O Faro Verde de Maputo recebe este domingo, no mítico do estado da Machava, o Sporting de Nampula. As duas equipas vêm de derrotas. O Sporting sofreu uma derrota caseira diante do Costa de Sol por três bolas sem resposta, enquanto os locomotivos da capital perderam frente ao Masaquén por três bolas a uma. Nelson Santos, treinador principal do Faro Verde de Maputo, diz que a sua equipa deve ganhar e para alterar a péssima imagem deixada pelos locomotivos no último domingo, no Zimpeto. Bom, acima de tudo, nós vimos de uma derrota, vimos de um jogo que o objetivo não foi alcançado. Temos uma péssima imagem para modificar, para alterar, e o objetivo passa claramente por isso, passa por entrarmos rapidamente no jogo, fortes, motivados, convictos. Queremos alterar a imagem negativa que deixamos no último sábado contra o Masaquén, e o objetivo claramente passa por uma vitória. Ganhar, mudar a imagem e voltar às vitórias rapidamente para conquistarmos os três pontos e estarmos nos lugares chimeiros, que é o objetivo do Ferroviário para esta época. Por isso, ainda temos dois dias para trabalhar este jogo. Vamos encontrar uma equipa complicada, uma equipa difícil, com um treinador que conhece bem a casa, e uma equipa que ainda só fez um jogo, perdeu por 3-0 em casa, vem ferida, e claramente vem-nos criar muitas dificuldades aqui ao nosso estádio no próximo domingo. E para o próximo domingo, Nelson Santos diz ter um grupo forte e experiente, e que a derrota já faz parte do passado. É verdade que depois de uma derrota, a confiança não é a mesma. Mas temos um grupo experiente, um grupo forte, e já ultrapassamos esta derrota que tivemos na última jornada. Por isso, temos um grupo forte, confiante, unido, e a gente sabe o que é que temos que fazer. Já retificamos os erros, já analisamos os erros, e agora é que o jogo venha o mais rápido possível para mudarmos a imagem que já disse, e se volto a repetir, foi uma imagem péssima de um ferroviário, muito longe daquilo que a gente quer para esta época, mas foi um dia não, foi muita coisa que correu mal, mas agora é chegar ao jogo, trabalhar, correr muito, e materializar em golo tudo aquilo que é o nosso trabalho durante os 90 minutos. À entrada desta jornada, o ferroviário de Maputo ocupa a sexta posição com 3 pontos, enquanto os Leões de Nampula encontram-se na 15ª posição sem qualquer ponto. E aí E aí